As pessoas estão esperando ônibus no ponto, quando de repente são surpreendidas por dois criminosos em uma moto. Repare que o garupa já chega apontando a arma. Logo depois surgem mais três bandidos em duas motos. Eles se dividem para não deixar ninguém escapar. Os ladrões recolhem todos os pertences de quem estava ali pronto para ir trabalhar. Tudo é muito rápido. A quadrilha não quer perder tempo. Uma quarta moto com mais dois criminosos é flagrada pela câmera. Os sete bandidos fazem a volta e vão embora. As vítimas ficam alguns segundos na calçada e depois saem em busca de socorro. O arração aconteceu por volta de 6h20 da manhã, bem aqui, neste ponto, que fica no cruzamento entre Diadema, São Bernardo do Campo e São Paulo. Um senhor que teve os pertences roubados chegou a passar mal. Ele correu, mas desmaiou, bem ali na rua. Nossa equipe conseguiu encontrar o idoso que passou mal logo depois do assalto. Com medo, ele não quis gravar entrevista, mas contou que estava acompanhando a filha no ponto de ônibus quando foi abordado. Ele entregou carteira com todos os documentos e o celular. Essa auxiliar de produção, que também aparece nas imagens sendo vítima do arrastão, relata como foi a chegada dos criminosos. Falou que era assalto. Um deles amortou a pistola. Não tive nenhum momento, pensei em reagir. Eles chegaram, pediram os meus pertences e eu fui entregando. Eu não sei reagir, não. Eu acho que a minha vida é mais importante. Segundo ela, os criminosos estavam com várias sacolas nas mãos e já vinham assaltando em outros pontos da região. O alvo, pessoas que acordam cedo para trabalhar e acabam sendo surpreendidas. Foi um susto muito grande. Um susto, uma sensação muito estranha. Ver aqueles seis indivíduos no ponto do ônibus. A gente saiu de manhã para trabalhar e eles à toa aí na rua. Diante dos momentos de pânico que viveu com uma arma apontada para ela, a auxiliar tenta mudar a rotina. Nesse ponto mesmo de ônibus aqui, que facilita a vida da gente, que é mais próximo de casa, eu não fico mais. Tem que descer. Descer, pegar o outro que tem mais movimento. Apesar que não adianta, né? Que eles atacam também a mesma coisa.